Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas para sentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem para vocês das redes sociais do azulejista como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Pessoal, tudo bem? Bem, escuta, dica do canal o azulejista, hein? Quando vai pegar a peça essa que tem medida mais de 1,20, colocar quatro pedotinhos na ponta para que a peça não descer. Vamos ver se dá certo. Ó, ficou top, galera. Um abraço. Valeu, Franz. E nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo para que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, pessoal, se você quer aprender técnicas de assentamento de pisos e revestimentos para fazer o seu próprio serviço na sua casa, sua própria reforma, o curso azulejista tem vários alunos que, assim como você, são pessoas que nunca tiveram contato com obras, mas fazendo o nosso curso conseguiram executar com qualidade o assentamento do seu próprio trabalho. E também, pessoal, o curso azulejista é indicado para aquelas pessoas que já trabalham com construção civil, como pedreiros, ajudantes e outros profissionais da área de construção que querem pegar os macetes ali e se especializar na arte do acabamento. Então, se você quer fazer por conta própria o seu próprio trabalho ou quer aprender uma nova profissão para alavancar a sua carreira na construção civil, venha trabalhar com o acabamento fazendo o curso O Azulejista. Aqui na descrição, embaixo, pessoal, tem o link do curso para você se inscrever. Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo para você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários e se torna uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui! Fui!